A depressão por conta das frustrações A depressão por conta das frustrações Hoje a gente vai falar sobre Elias Elias que sofreu muito com as frustrações Um grande abraço Jeff, saudade de você Deus abençoei o teu ministério E a gente vai estar falando hoje sobre um pouquinho Hoje um pouquinho sobre Elias O quanto que ele sofreu As dificuldades que ele passou nesse momento Boa noite a todos, vão chegando aí Sejam muito bem-vindos Vão chegando aí se eles são importantes pra nós E se Deus colocou aí pra você ouvir É porque ele quer falar contigo aí nesta noite Tá bom? Deus abençoe e sejam muito bem-vindos Então, antes de manhã eu quero orar com você Eu quero agradecer a Deus pela tua vida E convidar você pra gente participar disso E você já vai compartilhando aí com seus amigos Pra que as pessoas possam ver A depressão por causa das frustrações É um projeto que nós estamos fazendo Pra saúde emocional Tanto aqui no Instagram da Jubami Quanto no meu Facebook Pra que pessoas sejam ajudadas A gente tá vivendo um momento muito difícil Eu acabei de colocar aí Acabei de ver a notícia De que o governador vai postergar Vai jogar pra frente A quarentena até o dia 31 de maio Então, até esse tempo As pessoas, muitos ainda continuarão sem trabalhar Muitos ainda continuarão Muito tensos Por causa da doença Então é importante que você A gente trabalhar isso Trabalhar a palavra de Deus Porque ela nos dá um alento Ela nos dá Forças Pra gente poder caminhar Ok? Senhor Deus, obrigado Pai Por esse momento Obrigado por esta hora Obrigado por essa A oportunidade que o Senhor nos dá De estar conversando sobre a tua palavra Te pedimos ao Deus Que o Senhor tenha misericórdia em nós Que essa palavra chegue Aonde o Senhor quiser Aonde o Senhor determinar E que vidas sejam alcançadas Pelo poder da tua palavra Ajuda-nos, ó Deus Nos abençoe É um momento muito difícil Que passamos E precisamos Mais do que nunca Precisamos da tua presença E do teu agir em nós Em nome de Jesus Amém E amém Vamos chegando Gente, vamos chegando Deus te abençoe E vamos Tratar De frustrações Um texto bíblico É um texto De Primeira Reis Capítulo 19 De 1 a 18 Primeira Reis Capítulo 19 De 1 a 18 É o nosso texto Para a gente poder Estar tratando Sobre esse assunto Que é depressão Por conta das frustrações A experiência de Elias E aí vamos ler E aí vamos ler aqui o texto Para a gente se basear Mais ou menos Como é que Eu sei que é um texto Grande Mas é bom Você estar sempre atento Para você Saber o que está acontecendo E acaba E acaba E fez saber A Jezabel Tudo quanto Elias Havia feito E como totalmente Matara Todos os profetas A espada Então Jezabel Mandou um mensageiro A Elias E disse Assim me façam Os deuses E outros tantos Se amanhã Estas horas Não puseram A tua vida Como a de um deles O que vendo Ele se levantou E para escapar Com vida Se foi E veio a Berseba Que é de Judá E deixou ali O seu moço E ele Se foi ao deserto Caminho de um dia E veio E se assentou Debaixo de um zimbro Uma árvore Hoje muito É Muito Encontrada Na Noruega Ela tem Um aspecto Gestório Enfim Ela trata Problemas de gestório Problemas urinários E de reumatismo Então Esse zimbro Ele deitou Uma árvore grande Com folhas muito altas As folhas ficavam muito altas Uma árvore de mais de 3 metros de altura Enfim Esse foi ao deserto Caminho de um dia E veio e se assentou Debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo A morte Diz Já basta O senhor Toma agora Minha vida Pois não sou Melhor Do que meus pais Ou seja Só qualquer um Só pode me matar Porque Eu sou qualquer Não sou qualquer Eu sou qualquer pessoa E deitou-se E dormiu Debaixo do zimbro Eis que então O anjo Tocou E disse Levanta-te Come E olhou Eis que a sua cabeceira Estava um pão cozido Sobre as brasas E uma botija De água E comeu E bebeu E tornou-se a deitar Se o anjo Do senhor Tornou-se Pela segunda vez E o tocou E disse Levanta-te Come Porque Muito Comprido Te será O caminho Levantou-se Pois Comeu E bebeu E com a força Daquela comida Caminhou Quarenta dias E quarenta noites Até Oreb O monte de Deus E ali Entrou numa caverna E passou ali a noite E eis que a palavra Do senhor Veio a ele E disse Novamente Que fazes aqui Elias E ele disse Tenho sido Muito zeloso Pelo senhor Desde os exércitos Porque os filhos De Israel Deixaram Seu conserto Derribaram Os teus altares E mataram Os teus profetas A espada E eu fiquei só E buscam a minha vida Para me tirarem E ele disse Sai pra fora E ponte Neste monte Perante a face do senhor E eis que passava o senhor Como um grande Forte vento Que fendia os montes E quebrava as penhas Diante da face do senhor Porém o senhor Não estava no vento E depois do vento Um terremoto Também O senhor Não estava no terremoto E depois do terremoto Um fogo Porém o senhor Não estava no fogo Aí depois do fogo Uma voz mansa E delicada E sucedeu Que ouvindo Elias Envolveu seu rosto Na capta Saiu pra fora E pôs-se A entrada Da caverna E eis que Veio a ele Uma voz Que dizia Que faz aqui Elias E ele disse Eu tenho sido Olá conosco, até não me deixem só, amém? Então hoje o assunto é depressão por causa das frustrações, e tem um homem aqui que está sofrendo uma frustração muito grande porque ele estava se achando sozinho no meio de toda a confusão que estava vivendo a vida dele. Deixa eu te contar uma história, deixa eu contar uma coisa para você rápida. Se você parar para pensar, Elias está vivendo esse momento aqui depois de uma grande vitória. Elias matou 850 profetas inimigos, e você pode ver no final do texto, capítulo 18, de 36 a 41, você vai poder ver o que Elias fez, porque o desafio era, principalmente com os profetas de Baal, os profetas de Baal fariam um altar, clamariam ao seu Deus, e depois Elias clamaria ao Deus de Israel, o Deus que respondesse seria o Deus de todo aquele povo, seria o Deus de Israel. E aí, o que aconteceu? Obviamente Baal não respondeu, Elias até tripudia, fala, olha, de repente ele está dormindo, de repente o bilho está mais alto. E Elias faz um altar, coloca água e desce fogo do céu, consome o altar, e aí aqueles homens são mortos. E aí entra o capítulo 19, e Acabe, que é o rei de Israel, casou com uma mulher chamada Jezabel, que era uma mulher completamente longe de Deus, uma mulher serva de Baal, pai servo de Baal, uma mulher completamente cruel, um espírito maligno, um absurdo, e ele vai correndo para Jezabel, e aí fala o que aconteceu. Seu Jezabel, Elias matou os nossos profetas. E aí ela ameaça Elias, ele ameaça Elias, ela ameaça Elias, fala, se amanhã não acontecer a mesma coisa que você fez com os profetas, que eu morra, que os meus deuses, que eu sirvo, me matem, porque amanhã você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os seus, com com os meus profetas. E aí Elias entra num pânico tremendo e foge, some. E é importante a gente estar tratando isso, porque Elias some, Elias foge, depois de uma grande vitória. Eu sempre digo aqui na igreja, eu tenho o costume de dizer isso aqui também, quando os ministros aqui, essas ministrações online que a gente tem feito, eu tenho sempre dito assim, a gente, o brasileiro, ele é apaixonado por novela. Só que o problema não é só ser apaixonado por novela, o problema é que o brasileiro quer que a novela seja a vida dele. Como assim? Eu vou te explicar. As pessoas acham que a vida é uma novela, que daqui a pouco vai vir um final feliz e vão viver felizes para sempre ainda nessa terra. Quando na verdade, pra quem conhece a palavra de Deus, a gente sabe que não é assim. Assim, a felicidade plena será alcançada quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja ou não terminar o nosso tempo aqui na terra, as coisas vão continuar muito difíceis. E Elias tem uma vitória muito significativa diante de todo aquele povo e com a ameaça ele vai embora, ele some, foge. E aí, Elias, uma família que não era muito expressiva, mas Deus levanta ele de uma família que ninguém conhecia, não tinha nome, não tinha sobrenome, não tinha posses, não tinha absolutamente nada. E Deus levanta Elias pra ser um grande profeta naquele tempo. Eu já quero ir até um ensino pra você. dizer, não importa de onde você vem, não importa quem você é, o importante é o quanto que você está disposto a ser usado por Deus neste tempo, onde ele te colocou. Com Deus não tem família, Deus não tem você é filho de quem, isso não importa se você é filho de quem, quem é seu pai, quem é sua mãe, ele quer tratar com você. E o próprio Jesus sofreu isso, porque quando Jesus aparece, o que que Tantanael fala? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa lá daquele lugar, e aí você percebe que a gente não consegue acreditar ou não consegue dar crédito pras pessoas que estão próximas de nós ou que vêm de origem humilde, vamos dizer assim. de origem humilde. Então, Deus plantou você aonde Deus plantou você. É aí que Deus quer que agie na tua vida. É aí que Deus quer fazer você ser bênção. Não importa se você vem de uma igreja pequena na Baixada Fluminense, ou se você é de um lá no, como tem aqui gente que assiste as nossas lives aqui, lá de Manaus, não importa se você é lá de Tefé, não importa se você é do Rio, se você é de São Paulo, não importa, aonde Deus colocou você, é aí que Deus quer te usar, é aí que Deus quer fazer o seu nome agradecer. Então, foi isso que ele disse. A igreja saiu de uma terra muito estranha, que ninguém tem notícia de onde é, mas Deus o usou poderosamente. E aí, quando Acabe, voltando ao texto, quando Acabe casa com Jezabel, o povo de Israel começa a se render a Baal, e aí ele começa, aí tem esse embate dos profetas de Baal com Elias, e aí ele vai embora. E aí começa a depressão, e Elias, quando é que começa a depressão? Quando ele é ameaçado por Jezabel. Então, como eu falei pra você, Elias teve uma grande vitória, agora tem uma grande decepção. a vida, a nossa vida não é uma novela, a vida tem, a gente tem que estar sempre preparado para as grandes vitórias, a gente tem que comemorar, tem que celebrar, mas a gente não pode esquecer que amanhã é um outro dia. E o próprio Jesus diz que basta a cada dia o seu mal. Então, o mal de hoje foi vencido, glória a Deus. Amanhã, nós temos um novo mal pra vencer, uma nova situação pra vencer. Só que Elias parece que não estava preparado pra isso, porque quando ele recebe a ameaça de Jezabel, ele se entrega à depressão. Ele achava que talvez o Jezabel e a Acabe se rendessem a Deus pelo milagre que foi feito ali, pela vitória que ele alcançou. Aliás, todo mundo viu que havia um Deus em Jael, um Deus Todo-Poderoso em Jael. Porém, porém, não foi isso que aconteceu. O ódio, a sede de poder e o ódio tomou tanto quanto dessa mulher de Jezabel, que ela não teve outra alternativa do que querer matar aquele homem. Ele falou assim, eu vou matar esse homem, eu não aguento esse homem aqui, olha o que ele fez com os meus profetas, olha o que ele fez com a minha vida. E aí entra a depressão de Elias. E aí, como é que a gente vai tratar isso? Como é que a gente trata a depressão? Como é que a gente trata nisso? Quais são os dois aspectos que ele traz aqui nessa revista, nesse estudo, pra gente aprender nesta noite? Primeiro, o cuidado de Deus conosco. O cuidado de Deus com Elias é fundamental. Geralmente, quando a gente está com algum problema, infelizmente a gente se dá conta com alguns insensíveis, com algumas pessoas que não sabem lidar muito com as coisas, com as pessoas. O que elas fazem? Elas vão com os dois pés no nosso peito, elas vão com o dedo em risco, falam assim, você é o culpado, você é isso, eu tenho falado isso muito aqui, há uma teologia equivocada, a teologia da prosperidade é muito disso, você não conseguiu, você está em pecado, você é maldito, você está amaldiçoado, não tem nada disso. O cuidado de Deus com Elias é fundamental pra ele começar a se levantar. Deus, quando cuida de nós, quando nós estamos num momento de frustração, quando nós estamos frustrados, decepcionados, o cuidado de Deus é fundamental pra gente levantar. Só que o cuidado de Deus não é esse cuidado de apontar dedo. O cuidado de Deus é, meu filho, eu estou aqui pra te ajudar. O cuidado de Deus é amoroso. Deus, na sua sabedoria infinita, ele age com amor. Então a gente precisa ajudar as pessoas com amor. A gente precisa ter paciência, a gente tem que investir tempo, tem que investir, como é que eu vou dizer, paciência, resiliência, unanimidade, bondade. As pessoas que estão começando e caem em depressão por causa de frustração, elas estão meio perdidas. Então precisa disso. Um abraço aí, Lúcio. Deus abençoe vocês. Então assim, você precisa tratar isso. A gente precisa sentir o amor de Deus nesse momento pra que ele venha cuidar da gente. Foi isso que ele fez. Deus nunca deixa de agir amorosamente e a gente precisa aprender com ele e agir também. Quando nós somos o canal de Deus, no caso de Elias, Deus tratou de maneira pessoal com Elias. Mas no nosso caso, Deus usa as pessoas pra isso. Nisso que Deus usa as pessoas, nós somos às vezes usados por Deus pra que as pessoas sejam curadas. E aí, quando a gente vai tratar dessas pessoas, elas precisam ser tratadas com amor. E Deus, naquele momento, envia o anjo pra cuidar de Elias e aí o anjo toca nele. O anjo não dá-lhe uma pancada, o anjo não xinga ele, não chama ele de frouxo, nada. Ele toca ele com carinho, com amor. Porque naquele momento ali, Elias não precisava de bronca, Elias não estava precisando de terrorismo, Elias não estava precisando de absolutamente nada que não fosse o toque de amor da parte de Deus. Ok? Então, de fato, não houve confrontação do pecado diante da depressão, mas uma demonstração de amor e de preocupação pelo estado físico daquele homem, que havia caminhado muito sem comer. Deus cuidou de Elias, permitindo o descaso e enviando boa alimentação. Como é que você vai tratar alguém que precisa, que está frustrado? A última coisa que ele quer que você faça é que você aponte os seus erros. A última coisa que ele quer que você diga é que você não vale nada. A única coisa que ele não vale nada. A última coisa que ele quer que você diga é que ele não presta, e que tudo isso é culpa dele. Não é isso que você tem que fazer. Pode até que seja, Mas, nesse momento, nós aprendemos com Deus, na sua relação de cuidado com Elias, que eu preciso cuidar das pessoas com amor. E quando eu cuido das pessoas com amor, não é apontando o dedo, não é xingando, não é com preconceito, não é com grosseria. É com cuidado e com amor. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Um filho vai fazer um vestibular, um concurso, não passa. E aí ele estudou muito, se dedicou, mas naquele dia não estava bem, tirou uma prova de uma nota ruim, não conseguiu passar, não conseguiu se classificar. Aí vem um pai, completamente fora de si, completamente decepcionado, mas que não cuida, não trata com amor, e xinga que você é burro, eu paguei tanto que você não fez nada, por que eu pago escola pra você, você é um incompetente e tal, e começa a xingar de tudo quanto é nome. Isso é errado. Isso é completamente fora daquilo que Deus quer pra nossos relacionamentos. O que Deus quer pra nós? Cuidado, amor, carinho. Não, realmente. O que aconteceu? Ah, você fez isso? Então vamos lá, vamos tentar de novo. A vida não para aqui. Você precisa reagir, até porque você precisa estudar de novo, você precisa começar de novo, você precisa fazer tudo de novo. E aí, Deus é especialista em recomeços. Por isso que Deus está fazendo com Elias, é fazendo com que ele recomece. E é importante notar que nesse momento da depressão, Deus permitiu que Elias vivesse uma vida normal, deitasse, se alimentasse. E aí, só que aí, Deus precisava de Elias, Deus tinha um plano na vida de Elias, e aquela frustração não podia tomar conta da vida de Elias. O que a frustração não pode fazer com você é te parar. O que você não pode permitir é que as frustrações e as decepções te parem. Tem gente que está parada no tempo, porque ela deu uma frustração em 1900 e ontem. Em 1900 ela vai em fumaça, e até hoje não consegue caminhar, não consegue andar. Olha, eu tinha um comércio, e há 20 anos atrás eu tinha um comércio, e o comércio fechou. Eu não tenho mais forças, eu fico com medo. Será que o comércio vai abrir de novo, agora não, por causa da pandemia. Mas quando isso tudo passar, como é que você vai pensar? Ah, não, não vou fazer isso, porque lá no ano 2000 eu fracassei. Mas a tua frustração, essa decepção não pode travar, ela tem que ser teu combustível para você prosseguir. Aquilo que você está sofrendo, que tanto te incomoda, não pode ser, não pode travar, não pode frear. Você precisa caminhar em uma direção tal, que você vai fazer. Não, tá bom, errei. O que eu errei? Errei aqui, aqui, aqui. Não vou errar mais. Não vou errar mais. Agora eu vou prosseguir. Eu vou caminhar. Eu vou de um jeito, e até eu acertar. É importante que você faça isso. Ok? Vamos, arrumou um namorado. O primeiro namorado deu certo. E aí você tem objetivos, o segundo namorado deu certo. Ah, Deus me amaldiçoou, eu não dou certo com ninguém. Não é assim. Não que você vai sair experimentando todo mundo, mas você vai ter um cuidado de agora, em vez de você se expor, você agora vai se preservar, para que no momento certo, Deus venha abençoar a tua vida. Deus venha fazer a tua vida andar. Mas isso tudo depende do quanto que você deixa Deus tratar contigo no amor. O quanto que você deixa Deus tratar com você. Se você também não deixa Deus tratar contigo, também não adianta. Elias poderia levantar aqui e falar, vamos embora, não quero mais nada disso. Me mata, já pedi uma vez. Já pedi, e as orações de Elias eram respondidas. As orações de Elias eram muito fortes. Então, quando Deus, quando Elias fala assim, ah, eu vou ficar por aqui, ele poderia dizer, eu me mata, e Deus podia ter minha oração e matar. Mas Deus tinha um propósito com Elias. Querido, por que Deus não quer que você pare? Porque ele tem um propósito com você. Você tem uma missão que, enquanto ele não te chamar, você tem que cumprir. Enquanto ele não chamar a sua presença, você tem um propósito com ele, e ele quer te usar. É óbvio que as decepções e frustrações vão fazer você parar em algum momento. Vão fazer você achar-se um fracassado. Mas você precisa viver isso, você precisa jogar isso fora. E falar assim, não, Senhor, não deu certo, mas eu tenho em nome de Jesus, vai dar certo. Ah, pastor, mas aconteceu isso, eu errei. Tá, mas Deus, ouve as nossas lamentações, Deus quer que a gente seja sincero com Ele, ah, Senhor, será que vai dar certo? Eu não sei, não sei se eu tenho capacidade, eu não sei se é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida. Olha as frustrações que eu tenho vivido, olha a situação que eu tenho vivido. Querido, Deus quer você. Deus quer tratar contigo. Deus quer que você se levante. Deus quer que você reaja. Reaja. Tem uma música muito antiga, que a gente ouvia desde a minha infância, na Evangelho Cristã, da Talita, cantora Talita, que ela dizia o seguinte, derrota não é coisa de cristão. Então, se você crê em Deus, se você tem fé em Cristo Jesus, se Ele é o Senhor e salvador da sua vida, derrota não é para ti. Até quando você tem frustrações, é Deus fazendo você entender o que Ele quer. É Deus colocando os seus planos na rota, na linha certa, no trilho certo. É Deus fazendo a tua vida caminhar de forma poderosa. ok? Então, é preciso que você entenda que Deus está tratando contigo no amor, com carinho, com toda a misericórdia e paciência do mundo, mas você precisa prosseguir. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho mais paciência. Confie em Deus, que Ele vai te dar todos os recursos necessários para que você alcance aquilo que você precisa. Então, o trato de Deus é o trato do amor. E aí, quando eu for usado por Deus, quando eu ver uma situação em que as pessoas estejam sofrendo isso, eu tenho que tratar da mesma maneira, com amor, com cuidado, com carinho, porque essas pessoas precisam neste momento. A última coisa que elas querem é o teu dedo em riste, a última coisa que eles querem é o teu apontamento, é a tua acusação, eles não querem, eles não precisam disso neste momento. Eles precisam da tua paciência, eles precisam do teu amor. Amor. E a resposta qualificada por Deus, lá no texto de 1º que a gente leu, Deus queria se encontrar com Elias e ensinar uma lição. Deus sempre está nos ensinando uma lição. Deus está sempre ensinando algo para a gente. É assim que o texto começa, quando ele fala, eis que passava o Senhor. Deus não se esconde. Olha, quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa, as pessoas perguntam, onde está Deus? Que Deus permitiu isso acontecer. ser querido, Deus está no mesmo lugar sempre. Deus não pode ser responsabilizado pelas nossas inconsequências. Deus não pode ser responsabilizado pela maldade do ser humano. Deus deu liberdade, livre-arbítrio, para o homem escolher o caminho a seguir. Ok? Então, se eu escolho o caminho errado, eu preciso passar, eu vou sofrer as consequências desse caminho equivocado que eu escolhi. Então, a sociedade talvez está vivendo hoje um caos, porque escolheu viver errado. não vou entrar em méritos políticos, não vou entrar em méritos ideológicos, mas a gente está sofrendo essa questão da pandemia com a anuência de muitas autoridades, porque já se sabia dessa pandemia, pelo menos uns dois meses antes, quando ela apareceu, diante dessa quarentena. E o que alguns governantes fizeram? Vamos manter o carnaval, vamos manter assim, vamos manter aquilo, e o vírus com menos solto. Ou seja, as pessoas... Aí elas perguntam, onde está Deus? Onde está Deus nesse momento? Deus sempre esteve no mesmo lugar, contanto o homem escolheu não ouvir a voz de Deus, escolheu não estar com Deus. E aí agora, todos nós, todos nós, mais de nove mil pessoas, já pagaram com sua vida a inconsequência de algumas autoridades que permitiram que o vírus se manifestasse, principalmente na época do carnaval. Então, Deus estava ali, Deus se revelou, e aí ele não veio em pancada, não veio em susto, não veio em visão do inferno, nada disso. Deus veio de uma forma mansa e suave. Tem até um hino que eu estava ouvindo hoje, que o Fernandinho gravou, colocou na música dele, Mansa e Suave, Jesus Convidando. E é por aí. Deus sempre fala mansa, Deus fala suave, tratando com Elias, se revelando a Elias, para que Elias retomasse a sua história, retomasse a sua vida, retomasse os propósitos. Ok? Então, a resposta de Deus para as nossas decepções, para as nossas frustrações, é a sua voz dizendo, vamos lá, recomece, eu estou com você. Ok? Mais uma vez, Deus pergunta a Elias, Elias, que faz aqui? Elias não tem o que dizer, mas repete todo o texto. Você percebeu que está aqui desde o início, percebeu que Deus fala a mesma coisa, Elias fala a mesma coisa duas vezes, ah, eu estava lá, lutei, ou Israel quebrou o conserto com o Senhor, e agora eles querem me matar. Ele fala isso duas vezes. Só que aí, Deus dá uma resposta para ele o seguinte, Elias, filho, você não está sozinho. Tem sete mil de Israel que não se dobrou. Tem sete mil pessoas que não beijaram o barral, que não se curvaram. Eu quero dizer para você, nesta noite, você não está sozinho. Nas suas lutas, nas suas decepções, nas suas frustrações, você não está sozinho. O Senhor está com você. O que você precisa fazer é pegar os seus olhos e mirar nele. O que você precisa fazer é confiar nele. Porque de tudo que você vai passar, está passando, ele vai levar você à vitória. Mas, você precisa entender que os olhos, os seus olhos, precisam olhar para ele. Olha o salmista diz em Salmo 121, ele leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Ele olha para cima. Ele percebe que Deus está no céu. Ele entende que Deus está no céu e é para lá que ele olha, no sentido de que eu sei que o meu socorro vem de lá. você precisa olhar para o teu socorro, para Deus. Você precisa olhar para o alto. Você precisa entender que o teu olhar agora, nessa frustração, nessa decepção, precisa ser para Cristo. Se você não olhar para Cristo, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Se você não olhar para Jesus, as coisas serão muito mais difíceis. E aí, quando Elias olha para Jesus, para Deus, Deus fala assim para Elias, ele ia no filho, Elias, presta atenção no filho. Tem sete mil, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa guerra. Eu estou com você e tem mais sete mil lá que não se dobraram. Levanta! Você tem um monte de coisa para fazer, você tem uma vida para tocar, você tem propósitos a cumprir. É isso que eu quero que você entenda nesta noite. as frustrações e decepções na tua vida, elas podem até te fazer você dar uma segurada, você respirar, você tomar um baque, mas elas não são para te parar. As frustrações da tua vida não são para te deixar travado. Elas são para que talvez você faça um momento de reflexão, mas depois você precisa prosseguir, você precisa confiar novamente em Deus. Com essa experiência, a gente aprende que a depressão nem sempre deve ser tratada com confronto. Sai, levanta aí, sou mole, não é isso. É você, em alguns momentos você vai ter que falar assim, calma, olha só, você não está sozinho, eu estou com você, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Você não está sozinho, tem um monte de gente que está aqui com você. Ah, mas eu estou nessa quarentena, não tem ninguém aqui, você tem internet agora, você tem redes sociais, você pode fazer encontros com seus amigos. O que você não pode é se deixar vencer pelas frustrações. Elas não podem abater você, elas não podem fazer você ficar triste, elas não podem com muito tempo, elas não podem travar a tua vida, elas não podem travar a tua história. Imagina, imagina você ficar reprovado um ano e não querer mais estudar porque ficou reprovado um ano. Você não pode parar, você tem que continuar. Não é porque você está com problemas que isso vai te parar, ao contrário. Deus quer fazer você entender que mesmo diante dos problemas Ele vai fazer você vencer essa guerra. Ele quer mostrar para você que se você confiar nele, por mais decepções e frustrações que tenha, você será um mais do que vencedor. Mas para isso você precisa ir olhar corretamente para Jesus, olhar para Ele de maneira expressa, para o Senhor, eu não aguento, eu não suporto, mas eu sei que em Ti eu sou mais do que vencedor. eu sei que dentro desse contexto que o Senhor está mostrando para a minha vida o Senhor tem a resposta. Eu sei que o Senhor está tratando comigo de tal maneira que eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outro bem que não seja o Senhor. Então agora eu estou aqui diante de Ti com uma penca de problemas para resolver, eu estou aqui com uma série de frustrações e minha cabeça está rodando direto, 24 horas, eu não consigo parar de pensar em outra coisa não sendo os meus problemas, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E Deus tem uma resposta para essas questões. Um abraço, querido, Deus abençoe você. Deus tem uma resposta para a gente nisso. Nós não estamos sozinhos. O Salmo 139 é fantástico. Ele nos conhece, vou dar uma lida aqui rápido, o Salmo 139 ele é fantástico. Eu não vou ler tudo, porque são muitos versículos, mas alguns versículos vale a pena a gente ler. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu tu aí estás, se fizer no inferno no céu ou a minha cama eis que tu ali estás também. Se disser que as trevas me cobrirão então a noite será luz para mim ainda e as minhas trevas se escondem de ti mas a noite respondesse como o dia pois possuíste o meu interior entre 36 e 90 de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Pula lá para o final sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor quer nos guiar por caminhos eternos por caminhos que não tem fim mas para isso eu preciso jogar essas decepções fora eu preciso jogar essas frustrações fora jogar esses fracassos fora e viver o novo de Deus para a minha vida. Eu preciso viver o novo o novo que ele tem para mim. Olha Deus falou com ele no verso 18 você tem um rei para ungir você tem um novo rei de Israel para ungir você tem um profeta que vai ficar no seu lugar e ou seja por mais que ele expedisse para morrer para que perdesse a sua vida Deus não vai tirar a vida de Elias porque Elias era muito importante para ele então se você talvez tenha feito orações como essa Senhor tira minha vida que eu não aguento mais esse mundo Deus não vai tirar a tua vida porque ele tem algo muito grande com você ele tem algo maravilhoso para a tua vida e ele quer cumprir isso ainda neste tempo ele quer cumprir na tua vida você que está me vendo aqui Deus quer cumprir na tua vida o propósito o mais que você fala assim eu não quero Deus me mata eu não preciso mais Senhor eu não aguento mais está muito grande essa prova essas frustrações é só decepção é só frustração Deus tem um plano para a tua vida que ele ainda quer cumprir enquanto você ainda não enquanto ele não te tirar da terra porque quer ainda cumprir esse propósito na tua vida creia nisso nesta noite creia de verdade creia de verdade o Senhor quer tratar contigo não se deixe desanimar pelas frustrações pelas decepções porque Deus quer tratar contigo de forma pessoal o que ele quer fazer comigo pastor não sei o que ele quer fazer com você eu não sei quais os planos de Deus para a tua vida mas eu sei que ele tem muita coisa boa ele tem bênçãos e ele tem um propósito com a tua vida e aí isso é quando nós sofremos para terminar para terminar e quando a pessoa que está sofrendo e se eu sou o canal de Deus para esse tempo o que você precisa fazer tratar com amor e em Deus encontrar as respostas para o sofrimento da pessoa é importante que você leve a pessoa especialista depressão não é nem sempre é questões espirituais às vezes são questões patológicas e que você precisa levar ao médico você precisa ser esse canal de Deus para levar essa pessoa ao médico você precisa ser canal de Deus para levar essa pessoa ao especialista você vai ser o canal que Deus vai usar para curar essas pessoas então não deixe essas frustrações te abaterem e quando tiver alguém sofrendo isso não permita não permita que ela sofra não permita que ela fique sozinha seja ousado por Deus aceite ser usado por Deus nesse tempo nesse tempo tão difícil é que as pessoas estão isoladas aceite de Deus esse chamado para não deixar ninguém sozinho não deixar ninguém frustrado para que as pessoas vençam as suas decepções vençam as suas frustrações que Deus te abençoe que a palavra que foi ministrada hoje nessa live aqui nesse bate-papo que nós estamos tendo possa sair no teu coração de forma poderosa depois a gente vai editar direitinho e vai colocar no canal e você vai poder compartilhar com quantas pessoas você quiser essa mensagem que eu tenho certeza que tem muita gente frustrada a quarentena terminaria dia 11 com essa com essa extensão muita gente talvez está frustrada porque vai continuar sem emprego vai ficar dependendo do dinheiro do governo então de repente você pode ser alguém da parte de Deus para ser o canal de cura de benção de libertação para essas pessoas então compartilhe essa palavra compartilhe isso com as pessoas que estão precisando e se você se sentir frustrado olhe sempre para Deus ele tem o seu amor e a sua graça para derramar na sua vida para que você não se sinta só e esses momentos de ai tira minha vida estejam repreendidos em nome de Jesus sobre a tua vida amém eu quero orar com você eu quero agradecer a Deus por esse momento juntos segunda-feira aqui para o pessoal do Instagram segunda-feira vai ser oito e meia vai se falar sobre relacionamentos vai estar aqui a Verônica e o Davi vão estar tratando com a verdade dos relacionamentos ok pessoal do Facebook a gente vai estar aqui dez horas da noite falando sobre a depressão por conta do ódio a depressão por conta do ódio segunda-feira dez da noite amém querido Deus interno Pai obrigado Senhor pelas vidas que estão até agora comigo aqui participando aquelas vidas que vão ver esse vídeo que sejam impactadas pela tua palavra ó Deus não permita que ninguém se frustre ninguém se decepcione mas que sempre estejam voltados com seus olhos para ti ó Deus um Deus que nos ama que nos corrige mas que nos levanta quando nós estamos caídos que restaura nossas forças é nesse Deus que cremos é nesse Deus que confiamos é nesse Deus que está a nossa salvação que está a nossa alegria e é por isso que nós oramos a ti ó Deus muito obrigado continue conosco abençoe a cada um que esteve conosco nesta live e muito obrigado pelas vidas que estão aqui semana dia após dia conosco que a tua palavra faça efeito não é minha voz não é minha forma de dizer mas é a tua palavra que faz esse efeito grandioso que nós temos visto e ouvido neste tempo muito obrigado Senhor continue conosco é a nossa oração em nome de Jesus amém Deus te abençoe fiquem na paz e a galera aqui até segunda até segunda às oito e meia até segunda às dez horas da noite se assim Deus permitir um abraço a todos fiquem na paz amém